Essa mina não é sua, nem no seu sonho Essa mina não tem dono, ela vai fuder sua vida, olha o que eu tô te dizendo O beijo dela tem veneno, essa mina não é sua, nem no seu sonho Essa mina não tem dono, ela vai fuder sua vida, olha o que eu tô te dizendo O beijo dela tem veneno, tá cansada de falar mas faz questão de repetir Que ela não tem dono com o tom de queimando em mim Só sai com as amigas, nunca quer sair comigo Recusa meus convites, um drink no baile Programa de casal, que tal um cinevinho? Vai no baile, de shortinho, tá a cara do perdido Do perdido Yeah, deixou o primeiro dia, bagunçou minha vida toda Minha casa mudou tudo do jeito que ela gosta Pega meu cartão, passa o dia no salão, fica o boladão E eu quero essa mina, mas não tem como E ela diz que não tem dono, e eu não acredito Manda o papo reto Vem que meus amigos me disseram Essa mina não é sua, nem no seu sonho Essa mina não tem dono, ela vai fuder sua vida, olha o que eu tô te dizendo O beijo dela tem veneno Essa mina não é sua, nem no seu sonho Essa mina não tem dono, ela vai fuder sua vida, olha o que eu tô te dizendo O beijo dela tem veneno O beijo dela tem veneno E aí